Governos têm despesas. Funcionários, fornecedores, investimentos, aposentadorias, transferência de renda aos mais pobres, rede de proteção aos desempregados, subsídios, são vários os tipos de gastos. E de onde vem o dinheiro? Dos impostos que pagamos. Superávites e déficits de governo representam a diferença entre o total de receitas arrecadadas e despesas feitas. A receita total do governo é maior do que a despesa? Temos um superávit. Agora, a despesa do governo foi superior à receita? Aí temos um déficit. Quando se fala no noticiário que o governo obteve superávit de, digamos, 10 bilhões de reais, significa que o governo arrecadou 10 bilhões de reais a mais do que gastou. Mas se houve um déficit de 5 bilhões de reais, houve gastos de 5 bilhões de reais acima da arrecadação. Seja déficit ou superávit, há dois tipos, nominais e primários. Déficits e superávites nominais levam em conta todas as receitas e gastos do governo. Déficits e superávites primários não incluem o pagamento de juros da dívida pública. Digamos que, em determinado ano, o governo arrecade 100 bilhões de reais e que tenha despesas de 110 bilhões de reais, dos quais 30 bilhões foram gastos com o pagamento de juros. Nesse caso, o que aconteceu? O governo terá tido um déficit nominal de 10 bilhões de reais. 110 menos 100 igual a 10. Agora, como a despesa do governo, descontando juros, foi de 80 bilhões, o governo obteve superávit primário de 20 bilhões. 100 menos 80 igual a 20. Superávites e déficits referem-se apenas ao que foi gasto e arrecadado em dado período. Quando o governo faz déficit nominal, significa que gastou mais do que arrecadou. Para viabilizar esses gastos acima das receitas, governos tomam emprestada uma quantia correspondente a essa diferença. Ou seja, numa quantia igual ao déficit nominal. E vice-versa. Se o governo arrecada mais do que gasta, então o superávit nominal se converte em poupança ou em redução da dívida. A dívida do governo, também chamada de dívida pública, é a quantidade total de recursos que o governo deve. Esse volume resulta de toda a história passada de déficits e superávites nominais praticados. Suponha que o governo tenha iniciado o ano de 2015 com uma dívida de 500 bilhões de reais. E que ao longo desse ano, ele obtém um déficit nominal de 10 bilhões de reais. A dívida desse país terá aumentado 10 bilhões de reais. De modo que o governo iniciará o ano de 2016 com uma dívida de 510 bilhões de reais. Se em 2016 há um superávit nominal de 5 bilhões de reais, então a dívida se reduz para 505 bilhões de reais no início de 2017. Desse exemplo, pode-se perceber que o governo acumula dívida conforme faz déficits nominais e que abate o montante quando consegue superávites nominais. A maior parte da dívida do governo encontra-se na forma de títulos públicos. O governo vende esses títulos para agentes privados, prometendo repagar com juros aos compradores depois de um prazo anunciado por ele. Em geral, os dados interessantes não são os déficits, superávites e dívidas em valor absoluto. São sim quanto eles representam em porcentagem do PIB do país. Por que em porcentagem do PIB? Um mesmo valor absoluto de déficit, superávit ou dívida pode ser pequeno e não problemático para um país com PIB elevado. Porém, um problemão para um país de PIB pequeno. Um exemplo. Uma mesma dívida absoluta de 100 bilhões de dólares representa 100% do PIB de um país com PIB de 100 bilhões de dólares. Mas também significa apenas 10% do PIB de 1 trilhão de dólares. Da mesma forma, o mesmo superávit primário absoluto de 10 bilhões de dólares resulta em um superávit primário de 10% do PIB para um país de PIB de 100 bilhões de dólares, mas apenas 5% de um PIB de 200 bilhões de dólares. Se nunca passou pela sua cabeça, certamente já passou pelo seu bolso. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.